Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá, tá machucando né, judiando né, sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, preparo o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, judiando né, sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, preparo o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer e vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Priscila Sina, Priscila Sina Priscila Sina